ICG Catembula Eu vivo a vida madrasta que é movida por pasta Já dividida na pasta, sigo a corrida nefasta Tá com corrida mas basta, ninguém me afasta da faixa Comigo a taxa, não baixa a baza, diga-se a la pasta Tu estás a rasca na tasca, tipo o rasta que se arrasta Por uma lasca da placa, tu já viraste a casaca Pousei a faca que mata, enterrei a paca na mata Saí da tumba e pumba, gritei a cuna matata Risquei lacunas do mapa, juntei fortunas em sacas Rimas tenho umas que saca, escutas em clunas baratas Enquanto chutas a fruta, o capa enxuta as baratas Caga em disputas de putas, mas luto lutas ingratas Tu conto aos grupos que papas, são muitos os putos que enganas Falas de furtos com armas, mas tu no fundo me enganas Em palco se das barraca, vais para a barraca sem damas Tens uma life pacata, no mic relatas sem dramas Eu sei da fama que clamas, aqui não dramas piratas E os quilogramas que proclamas, são só contos de fadas Paiei de contos a placas, assinei pombos nas quadras Já dei uns combos, mas também já dei uns tombos Do nada, busco uma vida abonada, em busca de uma bonança Se cuspo mostrando pujança, enquanto canto dança Eu vou cobrando cobranças, cobrindo as minhas finanças Nunca sou brando e quando abrando, brindo as minhas poupanças Eu vivo a vida madrasta, que é movida por pasta Já dividida na pasta, sigo a corrida nefasta Tá com corrida, mas basta, ninguém me afasta da faixa Comigo a taxa, não baixa, baza de gasta la pasta Tu estás a rasca na tasca, tipo o rasta que se arrasta Por uma lasca da placa, tu já viraste a casaca Pousei a faca que mata, enterrei a paca na mata Saí da tumba e pumba, gritei à cuna matata Eles não querem que eu suba em suma, eles querem que eu suma Da tuga, pa cuba ou de fuga de mais uma tribuna Que corra ou recorra, que sofra e morra numa masmorra Sem que ninguém me socorra porra, já não há pachorra Para tanto ódio gratuito, nem estou no pódio, há muito É lógico, vou num circuito em que há muito micróbio Intuito, fortuito, mas óbvio sou mentor de mim próprio Mas já é tanto Pinóquio, difamador e impróprio Que um dia perco as tribeiras e pego nas caçadeiras Fico cego, depois carrego e vou à caça dos eiras Eu estou na praça, topeiras, faça fumaça que cheiras Com raça, devassa o meu rap, ultrapassa fronteiras Então abraça a bandeira, ponho os sentidos na pátria E tu já estás a dar bandeira, tipo os gritos da cátia Não é falácia, muitas táfias, não duvides da massa Eu sou a maior estrela da galáxia, eu estou na Via Láctea Eu vivo a vida, madrasta, que é movida por pasta Já dividida na pasta, sigo a corrida nefasta Está com corrida, mas basta, ninguém me afasta da faixa Comigo a taxa não baixa, basta digasta, lá passa Tu estás a rasca na taxa, tipo raça que se arrasta Por uma lasca da placa, tu já viraste a casaca Pousei a faca que mata, enterrei a paca na mata Saí da tumba e pumba, gritei a cu na matata